bora meus amigos, bem vindo a mais um vídeo acabei de entrar na província de Entre Rios, Argentina no vídeo anterior, cheguei lá até o posto que a gente fez a pernoite de boa, posto da hora, limpinho, segurança e agora eu estou por cá hoje a gente chega até o Vila Maria, onde tem abastecimento e fazer a pernoite, se Deus quiser se possível, se inscreva no canal deixa o like e assista o vídeo até o final fechou? já chego na lojinha dos alemães olha esse céu amanhecendo, que da hora se liga, vou pegar olha que top top demais, né? as plaquinhas lá da loja dos alemães qualquer dia eu vou parar pra vocês verem, fazer uma filmagem lá fazer um vídeo da hora aí ó, cheio de bloquinha até lá agora esse céu, você tá doido top, top mas é isso bora que bora, tamo aqui no Ategão Mercedes aí ó lá Alemanha que da hora vou aproximar um pouco pra vocês verem olha lá, tá vendo? aí é uma loja de produtos da Alemanha, né? olha lá, Alemanha porém, aí a carroca, a carruagem olha que da hora porém conta a história dos imigrantes, né? dos alemães até aqui, né? olha lá, as trato antigo aí tá vendo? da hora, né? olha aí conta a história dos alemães da imigração deles pra cá tem um colônia dos alemães alemães, lá colônia, alemanha tá vendo? é aí tem os produtos regionais deles tem é eu falei, conta a história deles da hora, é da hora agora eu vou fazer um vídeo pra vocês pra vocês verem que top esse céu aqui tá top demais aí da hora, né? muito top acho que é esse aqui é um hotelzão aí da hora nesse YPF aí é uma doida é nessa parte da Rota 14 tem bastante regionais, né? rodinhas, coisa da hora que é da hora, mano aí YPF a rotonda que é rotatória federação passando aí federação não é não é esse YPF não que tem outro na frente aí aí é outro regionais mercado é da hora essa rota aqui aí tá eita tudo retão de mato natação vai longe é da hora aí top concórdia 46 km é estamos a cá a rola na Rota Nacional 18 a 300 metros fim autovia aqui ó tá cheio de obras até correr dessa rola eu vi aqui, né? a rota dessa rota Rota Nacional 18 até mesmo na frente também tem um viaduto que eles estão fazendo reformando uma coisa assim também tá em obras lá tem que fazer uns desvios sair da pista entrar na pista contrária eles estão em obras mas tá de boa o trânsito aqui é sossegado também olha a lua lá dá pra vocês ver a lua que da hora isso é que dá a dor aqui dentro do vídeo não dá pra perceber mas isso é grandona da hora estamos aqui nos retão retão sem fim parece vai a Ruta Nacional 18 KM193 só os retão sem nem vista é saímos da Rota 14 entramos na 18 vai lá na frente então depois do viaduto que eu vi com vocês que estão construindo lá acho que estão construindo não lembro agora mas vamos entrar na 6 rota 6 aí depois da 6 vamos andar um pouco vamos entrar na rota 12 aí rapaziada o viaduto lá para vocês lá tá chegando aí aí cheio de pata de ladão de aviso tá em obra aqui na Rota Nacional número 18 toda hora tem desvio entra na pista depois volta pra outra pista entra de novo na pista também mas é assim mesmo tá em obra né aí a gente vai entrar na Rota 6 já já tem que ir lá passar o viaduto fazer uns retorninhos retorninhos depois entrar as direita lá na frente tá o danado lá a gente vai ter que voltar a gente vai ter que voltar aqui olha isso perto bem aí E aqui eu dou um contorninho nele Um contorno aqui que tá fechado ali a pista, tá vendo? Obrigado a entrar nas direitos do chão Tá vendo? E aí É um riaduto mesmo, né? De outra pista Mas eu vou contornando aqui, ó Vai embora, olha aí Só seguir a carreta ali que dá Do Santos ali Olha lá, 18 e rota número 6, tá vendo? A placa já tava dizendo aí Só vindo e seguindo a placa Aí não tem erro Tá vendo aí? Eita calomba aí, ó Ai, cara Simbora que bora Aí, vira de novo para a esquerda Só seguir a carreta aqui, tá vendo? Barra, número 6 Calor bravo, tu tá doido Vai furar a canhada de ovo Vai ser ovo é para melhoria, né? Não, tá bom Rota número 6 Aí, ó Direto e reto Segura a curva Olha aí, vai fazer tipo um retorninho Aí Pronto Estamos aqui Vai lá, laruta número 6 Viu? Chegando aqui para pegar a rota número 12 Olha o buraco Tá na sequeira Segura Que pula toda aqui Ele tá doido, moço Ai, cara Estamos chegando A tarde da rota número 12 Saiu da 6 Vamos pegar a tosse Olha aí, a rota número 12 Tá vendo aí? Eita, ó Pra cá, ó Pra cá Aí Aí Agora estamos em laruta número 12 Estamos na rota 12 aqui, ó Agora é pau na máquina Ó Ih, é retão para todo canto aqui Onde você entra é reto É só retão Mas vamos que vamos Cheio de obra a pista Cheio de obra Aí, ó Passando aqui pelo Riacho Vitória Se não me engano é viagem Viagem a cidade Olha lá Olha o barco velejando Quer ver? Olha lá Olha que da hora Da hora, né? A parada ali, né? Que da hora Da hora, né? Aí, ó Dois barras Só água Caramba, da hora mesmo, ó Então a puseira Umas pontes que nós vamos passar ali Que da hora, tá vendo? Aqui na 174 Olha aí, ó RN174 M56 Cheio de cavalo Cheio de cavalo Meio d'água Deu um monte, né? 200 metros de banquinha Meio enrorada Só água Só água Se não quer massa que tá aí Não, tudo água Tudo água Que da hora As capivaras Pra lá, o que a gente falando Que tem capivaras Que não só na pista Acho o carbão chico Que da hora, ó Que da hora De barraquinha de casa Ali, sei lá Olha que da hora Dois lados Que da hora Olha aí, ó Chegando em Rosário Na Argentina Olha aqui na Cidade de Rosário Na Argentina Cidade grande Da hora Um pedágio Logo já vem um pedágio Se liga nessa ponte aqui Olha os barcos Passando aqui em Rosário Argentina Rosário Olha que da hora Sim Da hora, né? Da hora, né? Olha aí, água Olha aí, água Mandaréu de água Nossa, tá doido Da hora demais Vai embora, né? Eita, nós Que da hora Que da hora Rosário Argentina Eita, doido Da hora demais Olha aí, ó Olha aí, que da hora Essa ponte aqui Caramba, aí que top, meu Ih, cê tá doido A gente pra construir Isso aí Caraca, da hora Nossa Senhora Del Rosário Ponte, aí Ponte a Nossa Senhora Del Rosário Top demais Cê tá doido Olha aí, que coisa bonita Tá doido Ah, olha demais É, até que enfim Chegando no Poço da Vila Maria Bom dia, rapaziada Aí, ó Chegando no Danado Aí, ó Graças a Deus Cheguei Demorei, mas cheguei Aí, abastecer Fazer a pernoite aqui Amanhã Passar uns azeite Que é de leite Pegar uns azeite É Beleza, rapaziada É isso Obrigado por ter assistido Mais um vídeo Assista os vídeos anteriores E os próximos vídeos Quem não for inscrito Se possível Se inscreva no canal Deixa o like Pra me ajudar bastante Fechou? Aí, ó Aê Azeada Valeu Obrigadão Até o próximo vídeo Fui Tchau